Bom dia, cinquentão quatro vezes em 25 minutos, isso é possível? Depoimento anônimo Conheci um cinquentão super ligado à saúde, foram quatro vezes em 25 minutos, isso é normal? Bom, trouxe aqui um questionamento e eu tenho certeza que tem mulheres que tem essa dúvida que às vezes encontra com um cara que ele tem uma potência boa, mais do que o normal e elas ficam com essa dúvida na cabeça, será que estou tomando remedinho? Bom, a gente vai falar desse assunto para você identificar aí como descobrir se o cara está com algum recurso ou ele está agindo naturalmente. Bom, este caso acima a conta não fecha por diversas razões, idade, o tempo que aconteceu o evento e a quantidade de vezes por tempo. Neste cenário, com essa idade é humanamente impossível atingir essas expectativas ao natural. Primeiro ponto, com essa idade de cinquentão, mesmo que este homem quisesse, a fisiologia dele não tem mecanismo suficiente para essa idade, ele conseguir tais resultados. Um cinquentão, o período de descanso do amigão dele entre uma e outra é maior, dura horas. E jamais em 25 minutos ele consegue se recuperar quatro vezes para concluir outras relações. Homens especialmente saudáveis com a saúde em dia, ele já tem um período aí que acrescenta horas, que pode ir até 24 horas. Vai depender muito do organismo deste homem, da saúde deste homem, da condição física deste homem. E mesmo que dentro deste período aí de 24 horas, um homem cinquentão com a saúde impecável, ele consiga mais, consegue sim. Porém, qualidade não vai ser o foco. A primeira sim, a segunda já vai vir um pouco mais fraca. E assim por diante. Então, dentro deste cenário citado, um cinquentão, quatro vezes em 25 minutos, ele usou algum recurso para conseguir. Ele usou remédio. Então, o homem não consegue essa quantidade em esse curto prazo de tempo? Consegue sim. Desde que esse homem seja jovem, desde que a saúde dele seja perfeita, ele tenha um ótimo condicionamento físico e a sua circulação sanguínea esteja impecável. Aí sim, neste período é possível. Tendo em vista que um jovem lá na sua juventude, 18, 20 anos, ele tem um período de descanso de até 10 minutos. Então, ele vai uma vez, ele descansa rapidinho, ele vai de novo. Então, se ele for testar a sua capacidade, ele consegue sim dentro deste período. Para um homem de 50 anos, não. Vários homens, principalmente jovens, já testaram a sua capacidade para ver até onde aguentam. Se tiveram essa oportunidade, fizeram. Então, é uma capacidade individual de cada homem, porque vai depender muito de todo o conjunto. De organismo, saúde, condicionamento. Então, tudo isso é o que vai determinar o limite de cada homem para vezes ao dia. O homem, ele tem um mecanismo próprio que impede de ser ações ilimitadas. Então, o próprio organismo dele vai limitar ele quando for necessário. Então, ele vai ter um limite. Porém, cada homem tem o seu. E também temos que levar em conta que de uma para outra, o período de descanso vai aumentando. Teve uma, teve um certo período. A próxima, o período vai se estender. E assim por diante. Quanto mais vezes, maior o período de descanso. Até chegar no limite máximo de vezes. Tem um caso de um homem na República Tcheca, que conseguiu 57 vezes em 24 horas. Com diferentes mulheres e sem recursos e medicações. Esse é o bichão mesmo. Vamos combinar que esse foi bom. Mas eu não sei se isso é verdade. São fatos que se você fazer uma busca, você vai encontrar essa notícia. Em meus estudos aí, pesquisas, eu me deparei com esse assunto. E esse vídeo veio a calhar. Então, eu trouxe essa informação aqui para vocês. Mas eu não sei a veracidade dessa informação. Em resumo, é humanamente impossível um cara a partir dos 50 anos conseguir quantidades elevadas em um curto período sem algum mecanismo de ajuda. Para jovens saudáveis, isso é possível. Agora, como você identifica se a pessoa está usando de algum recurso ou não? Ao montar uma frequência maior, uma capacidade de fome maior na hora da movimentação. Se você notou que o desempenho mudou drasticamente de um mais fraco para um com uma potência melhor, este homem está usando de algum recurso ou medicamento para melhorar essa capacidade. Muitos homens usam, principalmente pessoas mais velhas, mas os jovens também, para dar aquela causada, aquela impressionada, usam isso. Acho que a maioria dos homens já experimentou algum remedinho ou alguma coisa do tipo. Para ver, analisar a sua potência, para ver se realmente é aquilo tudo. Então, um pouco também do uso foi por curiosidade. É como eu disse, o jovem saudável, sim, ele tem essa capacidade. Mas uma pessoa, um cinquentão, não tem essa capacidade fisiológica sem recursos. E aí, qual a sua opinião? Realmente é possível um cinquentão quatro vezes em 25 minutos? Ou este homem enganou direitinho? Porque ela ficou convencida de que era natural. E aí, qual a sua opinião?